Música O Rio de Janeiro tem atualmente sete empresas públicas em processo de liquidação. A informação foi passada pelo secretário estadual de Planejamento e Gestão durante a audiência pública da Comissão Especial de Liquidação de Empresas Estatais e de Economia Mista da Alerj, que quer entender o porquê da demora no andamento desses processos que se arrastam há mais de 25 anos. Transformar uma empresa ativa em inativa não é um processo simples. Para liquidar e, consequentemente, extinguir uma empresa pública, é preciso definir o que fazer com os recursos humanos e com os imóveis, alguns até da época do Brasil Império. O processo de liquidação também envolve ter que lidar com as ações judiciais, tanto trabalhistas quanto tributárias, além de acompanhar de perto o fechamento contábil e orçamentário dessas empresas. Entre as empresas em processo de liquidação no Rio de Janeiro estão as que dependem de recursos públicos, que são o Banco de Desenvolvimento e a Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários do Estado. E as não dependentes, como o Metrorio, a Companhia de Transportes Coletivos, a Flumitrens, as Centrais Elétricas Fluminenses e a Companhia Fluminense de Securitização. Cada uma delas tem uma particularidade da sua atividade, dos seus ativos e, principalmente, das relações que elas têm com diversos entes. Isso acaba trazendo uma dificuldade, principalmente, na parte de gestão e o desfazimento dos ativos e, posteriormente, na negociação das ações judiciais. O secretário também explicou a normativa de 2014, em que a Procuradoria-Geral do Estado definiu como avançar o andamento de todos os processos. Esse parecer da PGA de 2014 estabeleceu e colocou como marco e pacificação de como desenvolver os procedimentos internos para avançar nas fases subsequentes. Não significa que ele resolveu tudo. Como eu havia dito, cada uma delas tem uma especificidade, mas ele, pelo menos, nos garantiu a base para poder avançar e utilizar o que a gente aprendeu para as próximas. A deputada Adriana Baltazar, presidente da comissão, destacou a importância dessa interlocução entre o Legislativo e o Executivo para diminuir a burocracia sem gerar prejuízos aos cofres públicos. Sem a colaboração, e não só para esse caso agora dessa comissão especial, mas num processo que deveria ser diário, dessa interlocução, essa proximidade entre os dois entes. Então, eu, por exemplo, tenho isso com eles, por isso agradeci, por isso disse que eu sou sempre muito bem-vinda quando vou ao Palácio, porque eu estou em constantes reuniões com eles para vários assuntos e projetos para o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro não tem tempo a perder. Tchau. 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 Tchau.